Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado de Palo Sá, eu queria agradecer e cumprimentá-lo por ter trazido a este tema que partiu de uma audição proposta pelo Bloco de Esquerda ao antigo Diretor da Autoridade Tributária e à atual Diretor da Autoridade Tributária. A reunião foi importante porque pela primeira vez tivemos os dados que permitem confirmar uma sensação que existe na sociedade portuguesa, que é a sensação que há pessoas mais ricas que conseguem fugir aos impostos, que são de facto impossíveis de fugir para a classe média e para a maior parte dos trabalhadores e para as pequenas empresas. Há duas fontes diferentes que estimam que existem em Portugal mil contribuintes que têm rendimentos anuais superiores a 5 milhões de euros ou património superior a 25 milhões de euros e que desses mil, só 240 é que estão sequer identificados pela Autoridade Tributária. Mesmo os 240 que conseguiram ser identificados pela Autoridade Tributária, pagam uma pequeníssima parte do imposto que lhes é devido e, portanto, pagam proporcionalmente muito menos do que qualquer cidadão que trabalhe e tenha um salário médio em Portugal. E isto confirma a ideia de uma Autoridade Tributária e de um Estado que tem uma mão muito forte com quem tem pouco poder, mas nem sequer tem uma mão que chegue a tocar aqueles que têm mais dinheiro, que têm mais possibilidades e têm mais poder. O segundo ponto que foi suscitado na reunião é ainda mais importante, que é como é que resolvemos o problema. E o anterior diretor da Autoridade Tributária foi claro, é preciso tornar isto uma prioridade política pelo Governo e na Assembleia da República e este assunto não tem sido uma prioridade política. Porque se tivesse sido, haveria meios para a Autoridade Tributária humanos e técnicos, se tivesse sido, havia acesso a dados bancários por parte da Autoridade Tributária e não há, se tivesse sido, haveria diferentes regras bancárias, como várias vezes o Bloco de Esquerda já aqui propôs. O anterior diretor da Autoridade Tributária diz outra coisa. Diz que temos de tomar uma decisão. Ou queremos ir de facto atrás destes rendimentos e então sim temos que fazer aqui o debate com propostas concretas e com certeza participaremos nesse debate. Ou então não queremos ir atrás destes rendimentos e vamos assumir que Portugal compete fiscalmente no contexto europeu e que se quer tornar num país com uma legislação mais favorável e que cobra menos impostos ou mais ricos. O que não podemos é ter a hipocrisia de dizer contra a iniquidade fiscal, mas nunca fazer nada, nem tocar onde dói para acabar com ela. E o Sr. Deputado João Almeida vê-se aqui mostrar tão preocupado com a fuga de capitais, mas ninguém se preocupa com a fuga da classe média deste país, com o brutal aumento de impostos que existiu, ou com a austeridade, ou com o desemprego. Quando as pessoas fogem do país, não há problema nenhum. Mas são os quantos ricos que tiram o capital de Portugal que nem sequer pagam impostos. Ai, 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 não é possível tocar na legislação destes poderosos. E por isso está na altura de tomar uma decisão. Quero aqui dizer, Sr. Deputado, ainda bem que veio aqui abrir este debate. O Bloco de Esquerda participará nele, como já várias vezes o fizemos. O Bloco de Esquerda já ultrapassou o seu tempo e gostava de saber se nessa altura vamos ter outra vez o CDS e o PSD a votar contra o levantamento do sigilo bancário, a votar contra o levantamento das transferências de provisórios, a votar contra as coisas que podem fazer fazer uma diferença. Muito obrigada, Sr. Presidente.